Cada criança tem seu tempo. É uma frase utilizada atualmente no mundo da maternidade pra acalmar o coraçãozinho das mãezinhas que tem algum tipo de atraso com seus filhos pra que ela não compare o desenvolvimento dele com o dos outros. Porque realmente, cada criança tem seu tempo. E essa comparação causa muita insegurança e sentimentos negativos nessa mãe. Um indicador importante é o desenvolvimento da fala. A expressão comunicação da criança podem sim ser um processo individual. Mas se algum marco tá deixando essa mãezinha ansiosa procure sim um auxílio profissional. O uso correto dessa expressão tem auxiliado sim muitas mães, famílias e profissionais a compreenderem o desenvolvimento infantil de forma única e singular. E a serem mais empáticos com a ordem natural de cada criança. No entanto, é válido lembrar que existem sim marcos importantes de desenvolvimento que precisam ser levados em consideração pra entender se aquilo está dentro ou não do tempo esperado. E pra falar um pouquinho desse tema sobre esses atrasos de fala esperados ou não a gente trouxe aqui a mamãe do Davi e do Noa Mari Maria! Ai, seja bem-vinda, amiga. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. A gente que tá, que você topou de vir. Tô feliz. A gente quase começou a fofocar antes de gravar, né, amiga? A gente segura, vamos gravar. Nossa, gente, quando tem muita intimidade é difícil. A gente fala, tá, 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 antes de gravar. Chega a hora de gravar, a gente fala, hum, já falamos tudo. Você tem que perguntar mesmo? É. Mas, amiga, ó, a gente faz esses programas, cada um com um tema, justamente pra conseguir focar, porque maternidade é muito amplo, né? É muito... Muitas vertentes. Plural, é. Exato. E aí, esse episódio, a gente escolheu pra falar de atraso de fala, porque foi um assunto que você compartilhou nas redes. Sim. Conta como você percebeu, que você só teve isso com o Davi, com o Noah já não teve, né? Conta como é que foi a sua experiência. Então, o Davi, ele nasceu no meio da pandemia, e eu tava fora e tudo, e os primeiros três meses foi tudo normal. Assim, não sentia muita diferença. Conforme ele foi se desenvolvendo, eu fui pra Brasília, eu fiquei muito preocupada, sabe? De sair de casa. O Davi não convivia tanto com as pessoas, nem com os priminhos. Então, quando eu tinha que trabalhar, ou era a minha sogra, ou era a Santinha que ficava com ele. E aí, eu sempre evitava dele conviver com outras crianças e tal, mas normal. Eu achava que tava tudo normal. Quando ele começou a crescer e conviver com outras crianças, que eu tinha, tipo, um parâmetro de criança, assim, da mesma idade que ele, tipo, num prédio e tudo, eu comecei a ficar um pouquinho preocupada, porque foi quando eu mudei pra São Paulo. Então, eu comecei a preocupar. E o meu marido tinha muito, um pré, assim, sabe? Ele ficava, toda vez que eu entrava nesse assunto, ele ficava, tipo, assim, mas ele é normal, tá tudo bem. Uma negação? É medo. Eu acho que é medo do que as pessoas vão falar, medo do que as pessoas vão pensar. E eu acho que é muito duro, assim, pra quem passa. Mesmo se tiver alguma coisa, porque eu acho que um diagnóstico não pode dar com uma criança de dois anos, de três anos. Eu acho que a gente vai descobrindo conforme a criança vai crescendo, a gente vai olhando como é o desenvolvimento e aí ver como você pode entrar. Então, foi assim, eu comecei a ver que tava alguma coisa atrasada e aí eu falei com o meu marido, meu marido ficou agoniado. Aí eu comecei a falar assim, amor, eu não vou fazer nada, ele não vai fazer exame, até porque não tem diagnóstico, não tem como você diagnosticar. Eu vou entrar com algumas, tipo, intervenções. Eu lembro que eu fiz T.O., eu fiz, que é terapia ocupacional, eu fiz, pedi, né, pra ajudar o pessoal que faz fono, eu fiz várias fonos com ele, e pra ver como que tava o desenvolvimento. Fui no otorrino pra ver se, tipo, era audição. Então, assim, claro, eu tenho muitos acessos, então pra mim era muito mais fácil, mas tem muitas crianças que passam por isso e às vezes as pessoas começam a diagnosticar, né? Onde tá, eu acho que a gente já passa por isso, né? Tudo é diagnóstico, né? Tipo, sua filha faz uma coisa diferente, fala, ah, ela é isso, ela é... Na internet ela sempre julga, né? É, e foi assim, o começo com o Davi foi bem assim. Foi mais ou menos um aninho, então, que você sentiu que tinha algo, você falou, ah, pode estar atrasado. Foi com um ano... Foi um ano e pouquinho. Quando eu tive o Davi, foi tranquilo, mas depois, na época do Noah, parece que tudo aconteceu comigo, tipo, no segundo filho, eu acho que você não tem tanto tempo pra dedicar só a um, e o Davi, eu senti que ele atrasou um pouquinho mais a fala, eu senti que a fala atrasou ainda mais por conta do Noah, porque eu tava fora, eu fiquei três meses fora, eu fiquei em Miami durante três meses, e... Pra ter o Noah. Pra ter o Noah. Não, e também ele tem acesso a outras crianças de outra língua. Exatamente. Querendo ou não, tudo bem que criança pega super rápido, mas, assim, não é a língua nativa dele, né? Quer dizer, é porque ele nasceu lá, né? Os dois nasceram lá, né? Foram. Mas ele foi alfabetizado, está sendo... Aqui no Brasil. Foi pra escolinha aqui. Exatamente. Só que lá, ele tinha uns amiguinhos também, que acontecia no prédio, e aí, a mesma coisa, ele não... Eu acho que ele não se situava, não conseguia, tipo, pertencer, sabe? E aí, tudo era muito mais difícil pra ele, no começo. Eu comecei a ver que eu tinha falhado em várias questões com ele, e falei, aonde que eu posso reparar? E não vai ser eu. Aí, eu falei assim, eu preciso de ajuda. Então, é uma coisa muito importante a mãe entender que ela precisa de ajuda. Sim. E, às vezes, de um profissional. Não é só uma ajuda de uma pessoa que vai estar lá só pra dar um braço. Uhum. Então, o primeiro profissional que você buscou foi qual? Foi a fonodióloga. Primeiro foi a, é claro, a pediatra. e a pediatra falou, olha, Mari, eu acho que ele tá com atraso. Porque eu ficava muito do pé dela. Eu falava assim, ai, doutora, eu tô sentindo que ele não tá falando. Aí, ela sentava, ela ia com... Porque eu sou muito, eu sou muito acelerada, gente. Eu sou ansiosa. Eu tenho esse quê de, tipo, resolver muito pra ontem. E aí, aí ela sentou, assim, quando ele começou a conversar. E ela falou assim, Mari, ele tá com atraso e ele também utiliza de você ter uma vida muito corrida pra também não, não se manifestar. Porque é uma forma da criança falar assim, você tem que estar aqui no agora. Ah, porque daí você precisa te dar muita mais atenção, né? A criança não fica tão independente, mais atenção você dá. Exatamente. Provavelmente isso. Exatamente. Mas aí teve isso, essa questão de eu não poder estar tão presente, de eu ter que trabalhar e tal. Quando o Noah nasceu, ele tinha quanto tempo? Ele tinha um ano e nove. Um ano e nove? Era um ano e nove. E eu acho que é exatamente em um dos marques que tem aquela coisa, tipo, até dois anos tem que falar, não sei o que, não sei o que. Acho que é, até dois anos. Por isso que a gente tava até falando antes que eu comecei a gravar. Atraso de fala tem sim. Cada criança tem seu tempo, mas tem um limite, né? Que você tem que analisar. Tipo, se até aqui a sua criança não apresentou algum tipo de, o sinal que a sua pediatra fala que é importante, ou o seu médico que você tiver acesso, enfim. Ou até na internet você consegue ter informações reais sobre os marcos. É importante sim buscar o auxílio profissional porque atraso de fala pode sim ser sinal de alguma coisa, né? Pode sim ser só da criança e ser um processo individual da criança e tudo bem. Ou pode realmente ser um sinal pra você ficar alerta. E vocês estimulavam assim? Ou, sabe por que? Eu percebo que às vezes a gente quer cuidar tanto daquela criança que a gente não deixa ela tentar fazer as coisas, né? Tipo, foi pegar, a gente já tá aqui. Sabe? Como é que é assim, vocês como pais? A gente era muito de não deixar o Davi fazer nada. Tipo assim, nada, nada. Tudo que o Davi ia fazer tinha minha sogra, né? Que era o primeiro neto. E aí tudo que eu fazia um pouco diferente do que ela fazia, ela também falava assim, nossa, porque meu filho... eu falo pra ela, eu falo pra ela, só grina, você é perfeita. Eu tenho muitos defeitos e eu faço desse jeito. Hoje em dia eu não tô nem aí. Tá tudo certo. Ela, tadinha, mas desse tamanho se trocando sozinha pro Noah. Tadinha, mas desse tamanho se trocando sozinha. Ah, ele sabe. Ele sabe. Deixa ele. Eu aprendi a não ligar pra o que as pessoas falam também. Porque antes eu deixava o Davi correr. Foi assim, né? Na cabecinha, começou com a cabecinha. Ela falava que eu não podia deixar ele nada duro, tinha que ser só na cama. E não falam isso, né? O pediatra, aquele teste, aquele que, vamos falar, exercício da cabecinha, tem que ser um pouquinho, não duro, 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 mas tem que ser um pouquinho mais... Tem que ser firme. Firme. Não pode ser tipo colchão o tempo inteiro, porque senão a criança... Ah, tipo time time? É, o time time. O bruxos, né? É. Você tem que fazer... Falam que é bom intercalar, porque senão a criança começa a estar em qualquer lugar que ela vai bater, vai ser mole. Então, ela acaba tendo poucos reflexos. Eu só fazia na cama. É como se chama? Time time. Time time. Esse aí. Eu só fazia na cama. Porque minha sogra falava que ia machucar. E o Davi, por exemplo, eu não deixava ele andar sozinho, eu sempre tava segurando em volta. Tipo, ele tava, um dia ele tava, eu tava segurando. Ou eu, ou a minha sogra, ou a santa. Qualquer pessoa, tava segurando ele. Então, ele sabia que sempre que ele caísse, ele ia ter alguém pra segurar. É assim, eu acho que tem a ver, mas eu acho que foi muito dele também. Vários fatores também, porque tem a questão de criança que nasceu na pandemia, também tem, acho que tem várias crianças que nasceram na pandemia que apresentaram atraso de fala, justamente por não conviver, por não... Socializar. Por não socializar, total. Sim. E aí eu fui aprendendo e eu comecei a entender que também cada criança tem uma particularidade. Não é porque ela tem que ser igual, porque as pessoas começam a competir. Tudo bem, às vezes a sua filha vai, ela desenvolver muito rápido na fala, mas às vezes assim, ela tem outras dificuldades e é normal a criança ter outras dificuldades. As pessoas querem botar a gente por meio que a prova de fogo, sabe? E eu acho que isso não faz bem pra criança, sabe? E aí ele apresentou a primeira palavra ou uma frase, assim, quando? Você lembra mais ou menos? Eu lembro. Eu já começo a falar mamãe e papai com dois anos. Você não sabe se... Ah, é o tempo dela. Não, não, pode ser alguma coisa. Ah, mas eu acho que tá tudo bem, mas será que não tá? Fica um limbo, né? É. E aí eu acho que as mães acabam sofrendo e com medo também de falar. Tem outras mães que eu vejo que acabam mandando mensagem e falam assim, tenho medo de falar porque o que as pessoas vão pensar da minha filha, como as pessoas vão tratar. Olha que loucura. Vão tratar, vão tratar diferente. E é isso que é um grande problema. As pessoas não entenderem como ajudar só. É só como você dar a mão só você entender a criança e não colocar tudo em um padrão, sabe? Ah, tem que ser todo mundo assim. Uma coisa, amiga, que eu na maternidade reparei que faz toda a diferença. rotina. E ainda mais agora, começo de ano, volta às aulas, aquela rotina maluca, compra material escolar, vê se o uniforme tá bom ou não tá, se salva o uniforme do ano passado. Começo de ano é caótico. por favor, é caótico. E o que ajuda também? Vênish, gente. Vênish ajuda muito a gente nessas horas, né, amiga? Vênish é demais. Vênish salva, literalmente, salva o uniforme. Vênish tira até aquelas manchas que você fala, isso aqui não tem solução. Tem. Vênish é surreal. Então assim, gente, salva muito mesmo e além de deixar o branco mais branco e proteger a sua cor, né, você ainda literalmente tá cuidando de uma peça que você acaba economizando. Um uniforme, por exemplo, de não ter que comprar um novo. Claro. E é isso, porque é bem melhor que cloro, tá? Ele não agride o tecido. E a gente tem um cupom de desconto, tem aqui o QR Code pra você escanear. Eu nem sei se tá desse lado ou desse. Escaneia aí o QR Code, usa o nosso cupom, aproveita o nosso desconto. Clica na descrição também. E lembrando, gente, na embalagem, tá, no rótulo, tem as instruções de uso. Sigam essas instruções que eu tenho certeza que vocês vão amar o resultado. Mas enfim, Vênish, se você não conhece ainda, é o Tira Manchas. Mais Seguro, você vai conhecer. Bom, Mari, e aí quando foi percebido o atraso de fala? O que foi recomendado? Como ajudar a criança que tá com atraso de fala? Então, você tem que ter os estímulos corretos. Tá. Você tem que ter mais tempo de chão, por exemplo. O Davi, o atraso de fala, às vezes a criança tem dificuldade, por exemplo, de realmente falar algumas coisas. Então, a fono, ela vai fazer, vai treinar, tipo, vai fazer, tipo, alguns barulhinhos pra que ele emite, emite várias vezes. Então, o Davi por muito tempo demorou pra falar, por exemplo, helicóptero, ele fala até toco, porque isso pra ele é mais difícil, mas tudo bem, ele ainda tá nesse tempo que pode falar erradinho e tal, mas tem uma época que ele já não, já tem que tá falando certinho. Então, a fono, ela vai ajudando essa musculatura a desenvolver, eu não sei todos exatamente como são os exercícios, mas alguns eu via que ela fazia com ele, então ela fazia muito tempo de chão, por exemplo, algumas crianças, elas só vêm e copiam, tipo, o Noé é muito assim, ele viu e copiou, na hora ele aprendeu. O Davi, eu tinha que mostrar mais vezes, então, demandava mais a minha paciência. Então, pra uma criança que você só vai me mostrar uma vez, é muito mais fácil. Agora, uma criança que você tem que estar lá várias vezes, e ainda até hoje, o Davi é assim, e várias coisas que eu falo pra ele, eu falo, Davi, porque o lógico pra mim não é lógico pra ele. Por exemplo, abrir a porta, pra mim é lógico, pra ele, às vezes, não é tão lógico, tipo, abrir a porta, então eu tenho que explicar, filho, eu tenho que fazer assim, tem que, uma vez ele se trancou no banheiro, e o Ruth ficou desesperado, porque, pensa, um menino com atraso de fala se trancou dentro do banheiro, que a porta é em, tipo, aquelas portas que, que não vem, sabe? Aí, aí eu, com calma, eu falei assim, filho, vira duas vezes pra cá, pra cá, pra esse lado, aí eu falei, pro lado, pro lado que você gosta de mexer no helicóptero, aí ele vai, e aí, e ele consegue, tipo, entender, é louco, gente, é louco, então, tipo, essas pequenas coisas, quando você vai vendo, você vai vendo que as pessoas são únicas, e tipo assim, e dá pra se desenvolver, e dá pra se desenvolver, é porque as pessoas antigamente, acho que elas colocavam tudo no balaio, ah, essa daqui não vai, essa vai, e aí, não tentava entender a peculiaridade que cada um tem, às vezes, é, por isso que eu sou super resistente com várias outras coisas, tipo, algumas escolas, porque como vai desenvolver seu filho, às vezes seu filho, é, tá mais pra área artística, ou então gosta de jogar futebol, mas, mas aí, o que que, como é que foi, ele, ele começou a fazer fono, sim, e mais alguma outra coisa, ou só a fono mesmo, e aí a fono auxiliava vocês a cuidar em casa, como é que era? Não, a fono, ela ia uma vez por semana, no começo, aí a gente fazia fono e teó, tá, teó, ela pega tipo, linha, e aí faz, é, passar, é, em vários buraquinhos, é, fazer círculo, ensina até a escrever também, então ajuda nessa área, é, mais de coordenação motora, a gente fez também, é, ele faz futebol e natação, e aí ajuda também, que é como se fosse parte da grade pra ajudar. Escolinha também? Escolinha também. E você sentiu, assim, a melhora depois que entrou na escola? É, senti, melhora bastante, mas criança com atraso de fala, precisa ter um pouco mais de estímulo, senão ela se frustra na escola, porque ela chega, todos os coleguinhas falam, aí ela fica tímida, ela fica... E eu lembro uma vez que você postou das suas unhas, que você botou, é, umas unhas com umas aplicações, é, pra estimular ele, conta disso? Aí eu colocava, tudo que eu podia fazer, tipo, é, de maquiagem, às vezes eu voltava do trabalho, eu pegava umas unhas com bichinhos, e aí ele conseguia falar, ele tinha muita dificuldade com algumas coisas, e ele ama ver minhas unhas, aí, toda vez que ele olha minhas unhas, se eu pintar uma de cada cor, ele vai olhar a primeira coisa, ele vai falar preto, e, por exemplo, vermelho, na hora que ele me olhar, ele vai falar, tipo assim, rosa, branco, porque é como ele vê ali, ele chega em qualquer lugar e aponta, e minhas unhas eu fazia isso, aí eu brincava com ele, é, e tem que ter paciência, uma criança que tem atrás de fala, é, você tem que ter mais paciência ainda, você não pode chegar aquela coisa, fala, fala, no começo eu ficava desesperada, quando eu tive o nó, eu falava, dá, pelo amor de Deus, só dá, eu pedia, pelo amor de Deus, pra ele falar uma palavra, e ele não falava, parecia que ele aí, que ele ficava, mudo mesmo, porque intimida, né, também, e aí então, hoje ele ainda tem um atraso, ou não, ou já, já evoluiu, como é que tá o período? Eu brinco com ela, que às vezes eu falo assim, ele ainda não, não fala tudo, tudo, mas ele se comunica, ele não fala certinho, mas ele se comunica super bem, quando ele tá triste, ele fala, quando ele ficou chateado com uma coisa, ele fala, ele conta, quando tá alguma coisa errada, ele, por exemplo, ontem eu vi o filme inteiro com ele, até fiquei emocionada, porque foi a primeira vez que ele viu um filme inteiro, e tipo, conversando comigo, então, é muito lindo, eu acho que é, são marcos diferentes, assim, pra mães que passam por qualquer coisa com o filho, parece que qualquer vitória, é uma grande vitória pra gente, mas é, como é que foi com o Davi, quando o Noah nasceu, ele deu essa regredida de, opa, a atenção era toda minha, agora eu tenho um novo integrante, ou ele deu uma estimulada? Então, o Davi foi, bem no meio do atraso, então eu não sei, foi bem no meio do atraso, então, às vezes eu fico assim, será que o atraso dele, teve a ver também com o irmão, com a chegada do irmão, e aí, só contribuiu pra ele demorar um pouquinho mais pra falar? Eu me perguntei, mas, ele, ele tinha umas coisas muito engraçadas, toda vez que ele chegava em casa, ou um pai descia, às vezes pra brincar, subia, ele olhava pra noite, ele olhava e ficava tipo, o que que você tá fazendo aqui? Pau, até agora, tipo, e dava uma cocada nele, ele falava assim, velho, a criança acabou de chegar, é, tipo, e ele olhava assim, de repente, tipo, minha mãe até hoje não te devolveu? Será que vai ficar pra sempre aqui? A Bia falava, Caio, chato, eu quero sentar no colo da minha mãe agora, ela falava, eu, ai, ai, a gente fica desesperada, desesperada, e eu, não, filha, calma, ele não é chato, mas ele é neném, me ajuda, eu tentava trazer, mas você sabe que, eu achava que a Bia ia dar uma atrasada, também ia dar uma, quando o Caio nasceu, mas ela já tinha três anos, então, é, já tava um pouco mais avançada, e, a questão foi muito marcante pra mim, porque eu tava naquela pressão também, de, ai, meu Deus, ela precisa desfraudar, todas as crianças da idade dela já desfraudaram, eu preciso tirar a fralda, super forçando, super forçando, e, aí, tentei deixar ela uma semana até, eu falei, ela viu uma amiguinha, que tava desfraudando, ela, ai, a fulana fez xixi no penico e tal, eu falei, vamos fazer também? Ela, vamos, e, aí, só que ela não fazia, entendeu? Ela não conseguia, não ia, e, aí, eu super forcei, depois, preciso me sentir péssima, eu, ai, filha, desculpa, olha só, vamos colocar a fralda, tá tudo bem, o dia que você quiser usar a calcinha, você me fala, e ela, tá bom, e, aí, quando o Caio chegou em casa do hospital, ela fez assim, ó, ele usa a fralda, eu, usa, ele é bebê e usa a fralda? Falei, é, aí, ela tirou a dela, falou, eu não sou bebê, pode tirar essa fralda aqui, me dá a minha calcinha, aí, eu, é o quê? E andar foi um, foi, foi como? Ele não, mais ou menos rápido, foi normal, um ano, é normal, é super normal. a Bia também, um ano e uns dias, é isso mesmo. E aí, como é que é hoje a rotina dele, assim, o que que vocês, vocês voltaram a atenção pra algum outro lado que vocês não tinham percebido, como é que desenvolveu isso agora? Agora ele tá muito igual, assim, os meninos da idade dele, porque tem aquela, aquele gap, assim, quando é bem novinho, tem aquela época que ele absorve, mais, então você tem que estimular mais. Então eu peguei bem no gap, por isso que é muito importante a gente ter essa sensibilidade, as mães começarem a olhar os filhos, porque essa parte de dois até cinco é a parte que ele, mais a esponja. Você tem, é muito importante conversar com o especialista, mas elas vão explicar exatamente como que funciona. Ele absorve mais o que ele aprende. Então foi no gap, eu aproveitei o gap e fiz muito estímulo, muito estímulo, mesmo dentro de casa, eu chego em casa, eu pego sete horas da noite, às vezes oito, nove, o horário que eu chego, se eles estiverem acordados, eu pego o celular, deixo onde está e fico ali, tipo, esqueça o mundo, se alguém quiser falar comigo, vai ter que mandar um sinal de fogo. porque eu fico com eles, e aí eu acho que isso me ajudou também a ser mais presente, dar um tempo de qualidade, e fim de semana, eu tiro um dia na semana, porque eu tenho que trabalhar às vezes sábado, e aí eu fico com ele, estimulando sempre, jogando futebol, fazendo o que eles precisam, porque por mais que a gente não pode estar presente sempre, eu acho que o tempo de qualidade, você, muito, eu já falei isso em um outro programa, inclusive a minha mãe, pra quem acompanha nas redes, sabe que ela é tipo, carne e unha comigo, a gente é melhores amigas, é tipo uma conexão surreal, e se você se basear nisso, no tempo de qualidade, é exatamente isso, porque, ela trabalhava no shopping, tipo assim, doze horas, ou até mais, até o shopping fechar, quando tinha bazar, então era até meia noite, tipo, dez horas, arrumando estoque, não sei o que, e eu vivia em shopping com ela, o tempo que eu tinha com a minha mãe, era muito pouco, mas o tempo que eu tinha, era de muita qualidade, então é isso que você falou, tipo, não é a quantidade, né, às vezes você não tem tanto tempo naquele dia, mas o tempo que você teve, mudou o dia da criança, exatamente, mudou, eu ia perguntar em relação a telas, você, ele sempre teve acesso a telas? Sempre. Você acha que isso pode ter influenciado também no atraso? acho, eu sou, eu sou aquela mãe que, nessa questão, eu sou o oposto da maioria, tipo, telas, doce, eu sempre liberei muito, até porque, quando o Davi começou, só que eu ia viver com meus sobrinhos, os meus sobrinhos vinha lá e dava chocolate, dava, então assim, eu sabia que doce era até dois anos, mas ele teve acesso ao doce antes de dois anos, e telas, nossa, às vezes eu estava vendo televisão e ele via, tipo, eu vejo a Bela, minha irmã, ela tem muito mais cuidado com isso, tipo, aí quando está com os meus, eu falo, ai Bela, daqui é para a virada, porque, eles estão vendo tela, enquanto estão vendo tela, eles estão pulando de um sofá para o outro, então, é, é muito, mas ao mesmo tempo, hoje eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes tem mães, tipo, eu, eu tenho muita ajuda, muita ajuda, então, tipo, eu dar tela realmente, gente, é porque, é a forma de viver da Mari Maria, mas, por exemplo, tem outras mães que, poxa, trabalham o dia inteiro, não tem zero ajuda, e precisa de tela, está tudo bem, está tudo bem, às vezes eu vejo alguém brigando, eu falo, gente, deixa, porque às vezes a mãe está surtada, imagina, ela vai dar atenção como se ela está surtada, então, é muito difícil a gente pegar e falar de telas, mas, eu acho que é importante você tentar, amenizar a tela, mas, se você precisa, como que você vai fazer, e eu deixava o Davi com tela, mas, aí que está, o Noah assiste tela muito antes do Davi, muito mais, assistia muito mais que o Davi, e, mas, não atrapalhou zero no desenvolvimento dele, zero, zero, tá, porque o Davi, ele gosta muito de alguns desenhos específicos, ele tem, tem uns específicos, que, uma quinha ele tem que ver e tal, aí o Noah senta e vem com ele, porque não adianta, se um pode, aí o outro não vai, não vai ver, aí, aí eu falo, só que o Noah fala tudo, mas é que o segundo também, a gente sabe que, né, é muito, né, é surreal, eu fico jogada, será que foi um pouco disso também, eu não meia, que você já, como a Tata sempre me fala com o seu Caio, é tipo assim, amiga, você estreliza o negócio, fala, ah, no segundo filho não faz nada, né, o enxoval, ah, é tipo, segundo filho é muito diferente, mas eu acho que você, eu estava assim, eu estava agora, eu falei, isso aqui já vai ter tudo para o próximo filho, é assim, não vai fazer aquele momento do enxoval, é, a gente já teve essa experiência, né, segundo filho eu acho que é muito, mas também, eu acho que, agora, o que eu, pensando, né, não sou profissional, não tenho nada a ver, mas talvez, o Noah já tenha o estímulo do Davi, é verdade, então, um estímulo que o Davi não teve, é, exato, então ele vê o Davi fazendo as coisas, já copia, vê vocês falando, copia, e, talvez assistir a tela não atrapalhe, porque ele tem esse outro estímulo, e, talvez, o Davi, possa ter atrapalhado também, eu diagnosticando sem nada, possa ter atrapalhado, porque ele não tinha um irmão mais velho para, para a sua... Sim, e olha que loucura, né, mas é muito impressionante, porque, todos os diagnósticos, que as pessoas tentam dar nos bebês, que eu vejo online, várias mães, que às vezes expõem, eu falo, não é exatamente aquilo, pode ser que o público, ele dá um norte, porque eu, eu agradeço as pessoas que falaram para mim, porque, dá um norte, ah, tá com atraso de fala, mas, não é exatamente aquilo, eu acho que é bom, as pessoas darem, essa, essa atenção, falar, olha, mas não ficar diagnosticando, não, é que eu acho que tem uma grande, eu passei muito nisso com a Lua, sobre o peso, não foi sobre atraso de fala, eu acho que tem muito a forma, de se comunicar algo, quando o seu ser, realmente seguidores, que gostam de você, vão no seu direct, não tem que ser em público, te mandam uma, e a gente vê os directs, entendeu, vê todos, não, mas a gente vê a maioria, o que está ali, que dá para ver que aparece, a gente vê, uma mensagem ou outra, falando tipo, como uma dica, como um conselho, tudo bem, sabe, agora, a forma que fala, tipo, diagnosticando uma criança, sem nem ser médico, no seu caso, e no meu também, acho que a Tatá pode ter passado, do desfraude também, sobre isso, é um absurdo, tipo, as pessoas não tem a dimensão, que pressiona muito mais uma mãe, do que ajuda, então, se você quer ser o bonzão, para ajudar essa criança, você está prejudicando a própria criança, porque isso vai deixar a mãe mais surtada, então, não, eu acho que a gente está em uma fase, que é muito real, uma competição, tipo, ai, o meu filho falou tal coisa, com tantos meses, o meu filho não sei o que, e aí você fica, meu Deus, aquela criança ali, tem menos idade, que o meu filho já fez isso, e a minha não fez isso, e agora, e aí você começa aquela comparação, desnecessária, é tanta coisa besta, tipo assim, é chocante, né amiga, por exemplo, e a gente acostumou a fazer isso, as próprias mães acostumaram a fazer, tipo, de comparação, o cara está com dois dentinhos, mas não fica a lua, eu falei, hum, o cara está com dois dentinhos, será que a lua está de boa, o dentinho dela, tem que levar no dentista, será? Será que está tudo bem? Tipo, começa a ficar doida, sabe? E a pediatra, olha, até um aninho, está tranquila, está dentro do esperado, então tipo, tá bom. Não, a minha, a minha afiliada, passou por isso, porque ela, ela começou a andar com um ano e meio, e, e aí, foi uma coisa também que, o médico falou, até um ano e tal, ela, sei lá, ela tem uma semana para começar a andar, até ela não começar a andar, e sim, ela está com atraso, e aí, eu lembro que a minha amiga, a mãe dela, falou, cara, eu vou dar a minha alma, para eu tentar ajudar essa criança, e aí, realmente, aquela coisa que, tinha vários fatores, sim, só ficava no colo, porque a gente é aquela, só o primeiro filho, você fica o tempo inteiro no colo, e passa de colo em colo, e não vai para o chão, e não tem a experiência, e não faz o exercício, então, a criança não foi estimulada, depois foi estimulada, andou, hoje está aí, andando super normal e tal, mas, tem aqueles casos, que, também foi porque, aquela dica, tipo, se você faz o acompanhamento com o pediatra, certinho, porque nós somos super privilegiadas, temos as testes e tal, o pediatra instrui, é, ó, até tal idade, ok, depois, né, a gente vai ter que partir para outras coisas, mas hoje tem a internet também, né amiga, que você pode, também, também, só que o duro é, quando isso, essa informação não vem de um profissional, vem de uma pessoa que não te conhece, que você posta ali, 15 segundos, que viu uma tela da vida da criança, já vem mandar um trilhão de coisas, e isso afeta a gente, que nós deveríamos o quê? Estar tranquilas para ajudar, para entender aquela situação, mas não, acaba com o nosso psicológico, a gente já fica naquela negação, não, não vai ser, não vai ser, porque está falando, e aí, você não consegue ajudar, a pessoa, a criancinha, a pessoinha, que é a que precisa, você não consegue, porque você, eu acho que, eu nem, eu não, até agora, não vivi um atraso de fala com a Lua, pode acontecer, porque ela está muito novinha, mas o que eu me aconselharia, aconselharia as mães, é literalmente, tipo, seguir um médico, e se você não tem o acesso a esse médico, há, há, há sites na internet, que sejam reais, que sejam de médicos, ou de, enfim, que sejam de confiança, de pessoas que podem falar, e não um pitaco, tem vários pediatras e fóruns, que falam, muitas informações, que dão muitas informações, muitas informações online, no Instagram mesmo, até a nossa mesmo, a Paula, que é a nossa, pega o consultório, pede, tem muita, tem muita informação, tem muita coisa, o Noah teve broncaolite, ele chegou com bombinha, gente, eu passei, ele fez bombinha, com quanto tempo? Muito novinho, ele fazia bombinha, até pouco tempo, consegui agora, fazer um tratamento, homeopático, nele, e ele parou com bombinha, é um broncaolite, essa é isso, graças a Deus, então assim, pra mim era muito difícil, assim, e essa coisa da pessoa, buscar informação, recomendação, de médicos bons, é muito importante, de pessoas que vão realmente ajudar, porque às vezes as pessoas, dificultam o processo de outras, eu sinto isso, de verdade, tem várias pessoas, que eu vejo, principalmente a parte de broncaolite, que a criança, começa a, perde o ar, broncaolite, depois de broncaolite, pra mim, foi mais difícil, porque as pessoas acham que é uma gripe, e a criança não, evolui muito rápido, né, a secreção e tudo, e aí fecha os broncos, e a criança fica com a pineia, morre, se não, com a acolhida rápida, acudida rápida, calma, calma, quantos meses o Noah tinha? Três meses, muito pequena, e vocês sabem, agora falando desse assunto, o meu maior medo, tá, é isso, pegar broncaolite, e o filho mais novo, quando tem dois filhos, a gente sabe que quem traz é o mais velho na escola, né, sempre assim, criança na escola é, um viruzinho ali, ambulante, e a Bia, tá há um ano e meio já, eu acho, com gripe, ela tá há um ano e meio, ela pega um viruz atrás de outro, assim, e é o nariz escorrendo todo dia, lavando o nariz, aí pega, aí dá o tite, aí não sei, ah, é um trilhão de coisa, então, eu falei que eu vou fazer meu adversário, pra gripe dela, eu não aguento mais, não aguento mais, e aí, é, no primeiro mês do Caio, eu fiquei usando máscara, né, falei, cara, eu vou tentar segurar o máximo, ele pegar alguma coisa, porque, e, aí, como é que, ainda priva o mais velho, de ver o mais novo, que já tá rolando aquela, os ciúmes, falei, meu Deus do céu, aí, enfim, consegui convencer a Bia de colocar máscara, falei que a gente ficava brincando de médico e tal, que a gente era médico, que ia examinar o Caio e tal, consegui segurar a gripe dele, acho que ele foi pegar também com uns três meses, mas não pegou bronquiolite, foi gripe, mas, enfim, também temos o privilégio de ter, de, passar com a fisiorespiratória, então, ela vai lá, enfia a sonda, horrível, enfia a sonda, suga todo o, na secreção, a gente consegue segurar bem em casa, mas, é, é muito difícil, o, eu acho que você, eu também te passei, eu acho que você fez físio. eu faço, ele faz, ele faz, ele faz fisioterapia, até, ó, ele faz, vira e mexe, quando ele dá uma pioradinha, já chama físio, então, eu não deixo mais ele piorar tanto, porque no começo, não é que eu deixava ele piorar, porque eu achava que era uma gripe, e aí, eu não sabia, e aí, aí a fisiore foi, fez, bem no comecinho da broncolite, mas só que ele pegou um vírus, e foi muito forte na época, tanto que os bebês estavam todos, assim, que era um finalzinho de pandemia, e tudo mais, eu tenho até dúvida, se ele não pegou junto com, é, covid, eu não sei, e aí ele foi para o hospital, ficou internado, aí eu passei, tipo, os três dias de inferno na minha vida, porque foi muito difícil, porque você vê um bebezinho de três meses, tipo, internado, com, é, com sonda, é muito difícil, aí, eu chorava, só chorava, não conseguia fazer outra coisa, e aí, depois que ele começou a ficar um pouquinho maior, eu, eu rezava só para ele, continuar vivo, sabe, porque eu ficava com medo, de acontecer alguma coisa, eu não dormia, eu não conseguia dormir, eu dormia sentada, com ele o mais em pézinho possível, porque era uma posição que ajudava na respiração, então, eu dormia com ele sentadinho, aí, ele melhorou, foi melhorando, aí, físio, eu já esqueci, já está com quanto, está com um e quase dois, ele está até hoje, ainda, estava até hoje com bombinha, é, estava até, tem dois, tem dois meses que ele tirou a bombinha, dois meses só, menina, dois meses, não, e a gente acha, e as pessoas ainda acham, ai, só, só uma gripe, é, não tem o cuidado do, de ir visitar recém-nascido, de, daquela história de, realmente, higienizar as mãos, usar máscara e tal, e acham que é frescura, né, você demorou para receber, tem pessoas também em casa, demorei, foi bom, é bom fazer isso, é um, é um cuidado assim, necessário, e, e você conseguiu, o pessoal, primeiro a gente, não consegue, primeiro mais que isso, mas, ai, eu fui muito chata, eu falei assim, gente, eu pusei a culpa em mim, eu falei, não estou legal, estou por pé, estou loucona, minha cabeça não está no lugar, me deixa aqui, eu demorei um mês, um mês para, para vir, na maternidade, né, no dia do parto, teve familiares, acho que, como o meu parto, eu quis que fosse muito sigiloso, tipo, eu fiz de tudo, para não basar que eu estava parindo, então, eu tinha 10 pessoas, para assistir o parto, que era, cabia muito mais na sala, lá, para assistir, no vidro, porque o meu foi cesário, mas, é, eu não quis pôr mais gente, porque eu, e não quis que visitasse, nos dias seguintes, que eu fiquei, acho que 5 dias na maternidade, porque a Lua teve que ter isso, e ficou naquele, banho de luz, então, ela ficou, né, eu acabei ficando de brinde, porque, enfim, fui ficando, né, lá, e aí, é, enfim, não quis visitar na maternidade, acho que eu recebi, tipo, só quem estava no dia do parto, ninguém mais, depois de um mês, as pessoas me visitaram, foi por conta do sigilo, que eu queria que não vazasse, e também porque, eu não queria gente, me deixa, não quero a gente aqui, essa coisa, deixa que avisar, você não pede uma foto, como que tá, tá ótima, olha como tá, mano, liga de vídeo, entendeu, no primeiro mês, é isso, não tem que ir lá, não tem que bater na porta, não vai na casa de mãe, com o bebê com um mês, gente, não vai, você gosta de receber visita? Então, Deus me livre, eu acho que ela gosta, eu sou, eu sou muito da, de todo mundo, pelo amor de Deus, eu sou aquela pessoa, eu gosto de abraçar, e ter em casa, mas você tava bem com um mês, porque eu tava destruída, devia achar que eu tava bem, achava, mas é que você também, foi acostumada com sua família, muito grande, muito, ajudar, eu acabei tendo fora, tipo, Davi eu tive fora, por conta da pandemia, mas o novo, foi uma escolha, então, né, é de São Americanos, é de São Americaninho, se eu falo Miami, quando tiver, eu falo Miami, até 18 anos, depois tem que decidir, porque às vezes, quer ficar só aqui no Brasil, e é isso, porque aí escolhe, porque não pode, porque tem que pagar, acho que imposto, aí tem que saber, onde você vai pagar imposto, aí você tem que abrir mão, de uma cidadania, eu acho, alguma coisa assim, é, senão é bem burocrático, é bem burocrático, mas, ah, então, é porque, você ficou até quanto tempo, do Noah lá? Fiquei até dois meses dele, mas, uma coisa que dá, do próximo filho, eu não vou, eu vou ficar em paz, é igual eu falei, eu vou fazer tipo a minha, avó, então você quer ter mais filhos? Quero, conta, eu quero mais um filhinho, quando? Assim, agora eu tenho que esperar, porque eu estou com duas marcas, eu estou com a Mari Mari Makeup, Mari Mari Hair, e eu sou embaixadora de Ox, diretora criativa também, e aí, eu tenho que focar, mais um tempinho, mas eu acho que, daqui a um tempo, eu até penso em congelar óvulo, às vezes eu penso, porque às vezes a gente fala, não quero, mas a gente está nova, e aí, a gente muda muito de ideia, pode ser que daqui, sei lá, seis, sete anos, eu não estou com a mesma cabeça, então eu penso em congelar, você vê? Não, e às vezes você vê os dois já, super, né, grandinhos, e pensa que era um bebê, você não quer não, tá, tá, não, amiga, acho que não, acho, mudou amiga, eu acho, deu uma, deu uma amiga, não, não era você aí que queria vários filhos, para falar assim, não sei, não lembro nem o nome, aí eu queria, antes, quando eu engravidei da Bia, meu sonho era tipo assim, ai, quero ter vários filhos, para confundir o nome das crianças, fulano, ai, não é fulano, é ciclano, queria ser, queria ser, mas, aí teve dois, ele falou, hum, tá bom, amiga, é um trabalho, né, muita atenção, é muito, porque eu acho que, o mais importante que a gente pode dar para um filho, é realmente a atenção, e eu quero dar isso, então tem muitas coisas que eu não abro mão, exato, às vezes você não conseguiria, então, três, eu não sei se eu conseguiria, e eu amo o meu trabalho também, eu não quero ter que escolher entre um e um e um, eu entendi depois de um tempo, porque eu falava assim, por que eu estou reclamando tanto, aí eu falei assim, porque meu tempo é limitado, a partir do momento que eu estou trabalhando, eu não estou com meus filhos, então eu vou ter que começar a escolher, aonde eu quero estar, e aonde você vai se sentir feliz, porque se a gente está reclamando, é porque a gente está infeliz com alguma coisa, e aí eu comecei a analisar, eu falei, estou infeliz com alguma coisa e tal, e o que você fez? Ah, eu comecei a selecionar, porque eu ia em tudo, eu queria agradar todo mundo, eu sou de eu querer agradar, e quem agrada demais os outros, agrada, assim, e aí eu ficava tentando agradar em tudo, e hoje em dia eu falo assim, olha, eu tenho que trabalhar, minha prioridade, minha família e meu trabalho, porque eu amo trabalhar também, eu amo, assim, nossa, eu me encontrei nessa área empresarial, essa área de desenvolvimento de produto, de marca, eu amo, e aí eu falei assim, eu não consigo ser tão, E faz muito bem, Obrigada, Obrigada, e aí eu falei, eu não consigo mais ser tão influenciadora, aí eu comecei até a falar assim, olha, meu tempo pra ser influenciadora é esse daqui, passou disso, eu tô enchendo uma linguiça que não vai adiantar pra mim, eu vou encher, tipo, sabe, como se fosse aquela coisa de encheção, um saco, que vai ficar vazio eternamente. Ou talvez pra agradar só os outros, não a você mesma, né? Exatamente. Pra não falar o não, né? É, e tudo que te faz feliz, o que mais tá te fazendo feliz é a sua profissão de empresária mesmo, então é o tempo que você tem que gastar nela. Total, mas depois que a gente virar mãe, eu acho que a prioridade vira totalmente família. Eu digo entre influenciadora e empresarial, você tem que saber escolher também, é onde você vai dedicar mais energia. Porque senão não serve tempo pra família, gente. Você não vai brilhar em tudo. É verdade. Você não vai, você tem que escolher onde você quer brilhar. E rede, e escolher pessoas boas pra trabalhar com você, hoje em dia eu, nossa, eu sou assim com as pessoas que trabalham pra mim, eu falo, meu Deus, você é perfeita, você é incrível, porque a gente... A gente depende completamente dessas pessoas pra poder trabalhar. Pra poder fazer outra coisa que a gente ama, e essas pessoas cuidam dos nossos bens mais preciosos, né? Exatamente. Exatamente. Mas às vezes você não tem vontade de largar tudo e ficar só com as crianças? Tenho. Nossa, sempre. Então fala, quando você tiver o terceiro, você vai querer dar um tempo, é isso? Ah, eu quero. Você vai querer ter nos Estados Unidos também? Eu quero. Aí eu acho que sim, né? Porque aí todos nascem lá. Mas a gente tem. Aí tem a cara por conta de você, então a gente tem que ter igual, né? É, se eu fosse a... Se eu viesse nessa família aí... Fosse mais novo e não. Mais novo e não nascer nos Estados Unidos, eu ia falar, epa! E eu falo assim, ó, deixa eu te falar, você não é igual a todo mundo não. É verdade, imagina. Você não é todo mundo não. Mas realmente, a gente fica naquela cobrança. Eu falo, você tem que dar igual. Mas eu acho que eu tiraria um tempo meio que off, assim, pra eu sentir essa coisa da maternidade que eu acabei não sabendo viver a maternidade. No primeiro filho eu não soube, porque eu tava muito naquele processo. O que você acha que faltou, assim, que você não viveu? Maturidade, com isso que eu vejo que você tem muita. Na força do ódio. Não, não. Mas eu acho que a gravidez. Eu me achava que tinha muita. A gravidez, eu acho que me madureceu muito, porque eu usei aqueles nove meses pra tentar entender o que tava acontecendo, sabe? É. A maturidade vai vindo pra cada um, um tempo. Eu sou uma pessoa que eu sou muito do feeling, assim. Ai, eu sou muito... Ai, vai, coração aí. Depois de 30, foi a chavinha. Tem gente que liga depois de ser mãe, na gravidez. Eu ligou na gravidez. Você ligou depois de 30? Depois de 30. Trintei, parece que tipo... Agora, então? Foi, 31 agora. Tem um. Trintei, aí agora parece que eu... Você fez 30 ano passado? Foi. Você tem quanto? Tem 30. Girava que a gente tinha mais idade. Não tem um. Ah, tá. Aí ligou a essa coisa da maturidade. Eu tive que ter muita responsabilidade nova, por conta que eu casei com 21. Eu casei muito novinha. E aí eu fui só vivendo. Aí depois dos 30, eu comecei a falar assim, peraí. Tem que entender a vida como funciona. Mas teve algo assim que você não viveu na sua primeira gestação e na... Enfim, no primeiro filho, porque você sentiu que, como você falou que você não aproveitou tanto a primeira, assim. O que você acha que... A diferença, né? Do primeiro pro segundo. A primeira... Além da maturidade. Da gestação, assim, de ser mãe de um, ser mãe de dois. De dois, eu acho que no segundo eu me cobrava menos e cobrava menos o bebê. Assim, as coisas que as pessoas falavam do bebê também não incomodava tanto. Tipo, por exemplo, o Davi, desde que ele nasceu falavam da orelhinha dele. Porque ele tem a orelhinha, o formato é meio como se faz um funil, sabe? Ah, o Caio tem também. Chama ele de zoreudo, tadinho. Ah, gente. A orelhinha dele é assim. O que? É bonitinho. Eu acho lindo. Eu acho que é muito bom. O povo fala, nossa, essas orelhinhas dele. Eu acho que ele vai ser louro, eu não sei porquê. Porque ele é carequinha. É, eu acho que também. A Bia é, né? A Bia era carequinha. Mas o cabelo dele tá nascendo bem loirinho. A Bia parecia que tinha um penugenzinha. Ele tem penugenzinha também? Tem. Bem loirinho. Bem loirinho. Porque eu acho que ele vai ser loirinho. Porque a Bia parecia que tinha uma no centro. Eu não sei. Ou é impressão minha. Ela não era tão carequinha. Não, ela era careca. Lembra? Depois caiu e ficou... A gente falava que parecia... Tem que parecia... Parecia um senhor de 80 anos, sabe? Que fica só aqui, ó. Que caiu tudo aqui em cima, ficou só aqui. Mas a Bia é loira também. A Bia é loira. Loiríssima. É loirinha também. É, vai ser loira. Vai. Tá, conta que você... Vem puxou seu cabelo. Você falou que não ia puxar nada. A única coisa, né, amiga? Que serviu para as crianças só os cabelos. O resto, tudo do pai, mas tudo bem. Eu juro, eu tenho a genética forte. Genética forte. Família dele tudo igual. Todo mundo com os traços igual. Me conta, o que que mudou da... E aí o Nô não cobrava tanto. O Davi, eu ficava tipo... Nossa, estão falando dele. Quando ele for mais velho, vai achar que a mãe expôs. Ai... Entrei numa... Eu me atolei com o negócio de exposição, amor. Que eu achei que ele ia ficar com raiva de mim quando eu fosse mais velho. Porque eu estava expondo ele. Eu entrei numa nóia. E aí no Nô, eu... De zero. De zero. Primeiro que eu não cobrava tanto de... As pessoas falando dele. Ai, que ele vai ter o olho azul por causa do que o Davi tinha. Às vezes as pessoas falam. Ai, eu acho que o olho dele vai ficar azul. Não sei, gente. Não ficou. É da conta do meu. Eu acho o Nô minha cara. Eu acho ele muito bom. Eu acho também. É muito. Ô Mari, mas assim, a gente sempre termina pedindo para a convidada mandar uma mensagem para as mães que estão passando por isso. Ou que acabaram de perceber. Ou que estão percebendo alguma coisa do atraso. Ou que tiveram um diagnóstico. Enfim. Dá uma dica para as mães de como lidar com essas informações. Bom, eu daria uma dica que eu daria, assim, para mim também. Uma coisa que eu falaria para mim. Tá tudo bem. Você só precisa ajudar de uma forma diferente. buscar apoio, mais tempo de chão com seus filhos, tentar buscar tempo de qualidade. Se você não tem muito tempo, dá um tempo de qualidade quando estiver com eles. Um tempo que você consiga se dedicar para aquilo. Porque você vai precisar de ajuda. Uma coisa que é importante você entender que o seu tempo é necessário e que você vai precisar de ajuda, de alguém para te ajudar. Então, tá tudo bem. Muitas pessoas passam por isso e se informe, ajude o seu filho da melhor forma possível e você é a melhor mãe que ele pode ter. É isso. E não preocupa. As coisas vão dar certo. Ai, que coisa. A mãe é muito fofa. Não dá. E ela é pequenininha, assim. Ela tem que botar no pote. Eu sou pitititinha. Nossa, a gente aqui... Eu sou... Até parece. Eu e a minha ogrinha. Nossa, você, gente... Ela é meio ogrinha, assim. Fina, calma. Eu aqui com as coisas... Olha só. Olha a minha coluna. Ela é assim, ó. Ela é uma princesa. Uma princesa. Uma princesa. De outros reinos. Ela é uma princesa. Ai, Mari, mas muito obrigada. Obrigada. Pelo seu relato. Eu acho isso muito... A gente... A gente sempre fala que esse é o nosso programa preferido por realmente trocar. Porque depois que a gente virar mãe, a gente só quer falar disso, né? A gente quer trocar. É muito bom. É muito gostoso. Quer falar. E eu acho que as mães que estão assistindo... E é uma preocupação de todas as mães. Minha filha tá atrasada. Será que tá no tempo certo? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente sempre quer trazer o máximo de informação aqui. E acolher as mães que estão aí do outro lado. Que seja sempre uma grande troca, né? Sem julgamentos. Sem julgamentos. Mais leve. É, isso é bom. Eu gosto. Eu amo acompanhar o nosso tempo. Ai, a gente também. Obrigada, Mari. Obrigada, gente. Um beijo. Se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí